Olá! Estamos começando mais um Como Desenhar! Oi, Darfi! Oi, Fafá! Tudo bem? Oi, Fafá, família! O que nós vamos desenhar hoje? Porque, ó, eu já tô direto ao assunto, assim, tô tão querendo desenhar, que eu não... O que a gente vai desenhar? Quero saber! Transportes industriais. Você sabe o que é isso, Fafá? Tem uma ideia! Conta pra gente! Tá bom! Transportes industriais são aqueles transportes que a gente não usa pra ir de um lugar pro outro, mas a gente usa pra fazer algum trabalho. Então, assim, um trator, um cargueiro, uma retroescavadeira, uma plantadeira, uma roçadeira, tudo isso é transporte industrial. Não é que vai te levar da casa do amigo ou pra casa da avó. Até pode, né? Vai que a avó mora numa fazenda e você vai pra outra e tal. Mas, assim, é pra transportar a mercadoria, ou pra plantar, ou pra cuidar da terra, arar o terreno, tudo isso. Achei interessante! Não sabe... Você já tinha falado naquele outro episódio de transportes, sobre transportes industriais, né? Isso aí! Aí alguém falou assim, quero aprender a desenhar transportes industriais, aí ó, a DAF atende pedidos. Então, vamos lá! Já estamos no como desenhar 17! 17, que é o dia do meu casamento. Casei no dia 17 de agosto. Casou em agosto, Fafá? Que legal! Difícil, né? As pessoas não querem casar em agosto. Dizem que agosto não é um mês bom. Ah, pra você foi. Pra mim foi. Quantos anos de casado, Fafá? E ela tem que contar nos dedos. Dois? Nem dois? Vai fazer dois agora em agosto. Ai, que lindo! Aí a gente pode fazer um episódio especial, bolos de casamento. Uh! Vamos! Bom, eu vou começar aqui desenhando um trator. O desenho que eu vou fazer, pessoal, ele não é ipsis literis como é um trator. Mas é uma forma lúdica e divertida aí de cartoon, que nem eu expliquei no último como desenhar, de fazer um trator, um desenho, tá? Então, a gente começa fazendo uma bola grandona e uma bola um pouco menor. São as duas rodas gigantes do trator. No meio dela, a gente vai fazer o eixo, né? O chassi. E aí, pra fazer esse trator não derrapar na lama, na chuva, no terreno lá da fazenda, a gente vai fazer um pneu tratorado, que é um pneu assim. Cheio de dentinhos. Cheio de dentinhos. Aliás, devia ter pedido patrocínio nesse episódio hoje pro meu marido, porque ele trabalha com pneu. É mesmo! Mas ele vende pneu de transportes... Industriais? Industriais? Vende. Jura? Juro. Vende vários pneus. Pô, Lama. Mas, ah, Davi, sabe assim, ó? Mas a gente pode pedir aqui pros adultos bem legais que acompanham esse canal, que nós temos o quê? Uma campanha de financiamento coletivo. Entre lá em façaconta.com.br barra apoie. E veja como apoiar. Você pode colaborar financeiramente todo mês com o valor que você puder e quiser. E o dia que você fala assim, não posso mais, não quero mais, você vai lá e desativa seu apoio, não tem problema. Mas o que que isso faz? Ajuda a gente a manter esse trabalho no canal. Por quê? Porque paga um editor pra editar aqui, não é, Vitor? Então, Vitor, capricha aí nesse... Vai entrar o letrida. Tóia, vai entrar na conta. Que é assim que a gente paga as contas. Isso aí, pessoal. São pra lápis, pra contar a história, né? Isso mesmo. Então, a gente tem o apoio de quem curte o nosso trabalho. Muito bem. Bom. Voltando, foi o intervalo comercial, agora a gente volta. Intervalo merchan. Aí, pessoal, pra gente fazer o resto do trator, ó, a gente quase vai fazer um retângulo. E aí, a gente já faz um outro retângulo aqui. Ó. Já pus aqui o lugar que a gente vai botar a escadinha. Porque esse trator é muito alto. A escadinha fica por trás, tá, pessoal? Aqui, ó, vou fechar quase que um retângulo. É aqui que a pessoa entra. Então, tem aqui as marchas e tal. E esse trator, ó, tum, 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 tá com a luz ligada. Porque parece que quando ele anda na estrada, ele tem que estar com a luz ligada. E a gente pode fazer as ranhurinhas de sair a ventilação do radiador desse trator. E, ó, a gente pode até fazer aqui mais um retângulo e saindo fumacinha. É um trator ecológico, tá, pessoal? Ele usa combustível natural. Ó. Gostei de saber disso. Peraí. Eu tô meio lenta. Eu tava tentando entender esse monte de traços aí. Eu acho que o pessoal que tá lá acompanhando também tá junto comigo aqui. Peraí. E faz a fumacinha saindo. Pim, pim, pim. Não, pim, pim é trem. Mas tem, tem buzina. Tem que ter, bó, bó, alguma coisa assim. Tem que ter. E você sabia, Fafá e Fafá família, que o maior trator do mundo se chama Big Bud 747. É um trator enorme. Enorme. Ele é americano. Ele pesa não sei quantas toneladas. E ele serve pra arar um terreno de uma largura de mais de 30 metros de largura de uma vez só. É enorme. Não sei nem quanto que é isso, mas deve ser uma coisa muito grande. Eu não sabia nem que existia nome pra trator. Existe que nem tem nome pra carro, que tem nome pra trator. Bom, tem nome pra caminhão também. É verdade. Isso aí. Ele é mais ou menos assim, ó. Pra quem quiser pesquisar, se chama Big Bud 747. Eu vou fazer aqui rapidinho, só pra contar como é que ele é. Ele deve ter, assim, uns oito pneus de cada lado. Eu pus menos, mas... E aí, aqui, ó. Oito pneus? Oito pneus. E aqui é a janelinha dele. E aqui é o fim dos pneus. Então, ele... Isso aqui é de frente, né? Ele vai arando a terra tudo junto, assim, de uma vez só. Esse trator, por exemplo, tem uma roda de cada lado. Roda grande, né? Essa aqui, às vezes, pode até ser só a central. Mas esse Big Bud tem oito. Assim, tututututututu. Caramba! É o maior trator do mundo. Big Bud 747. Aham. E o papacolta também é a cultura. É, isso que eu ia falar. Como desenhar sempre traz informações, gente. A gente não fica só no desenho. Eu adorei. O que mais que nós vamos desenhar? Bom, existe o cargueiro. Cargueiro é um navio que tem uma plataforma, assim, enorme. Que eles só encaixam aqueles containers que parecem Lego, assim, sabe? Tchuc, 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 tchuc. Então, para fazer um cargueiro bem grande, a gente faz aqui, ó, um retângulo, mais um outro retângulo. E aqui eu posso até fazer a chaminé dele. que ele está navegando. E o resto dele, pessoal, daqui até o fim dele, fiz bem comprido, é o espaço onde as empresas colocam os containers aqui dentro. E os marinheiros e os trabalhadores dos containers, eles vivem durante o período que eles estão no mar, fazendo a circunnavegação da terra, levando os produtos ou os containers somente nessa área aqui do navio. O resto, pessoal, é tudo para pôr container. Não sei se vocês viram, um tempo atrás, um navio desses que caiu, que encalhou nos Estados Unidos, cheio de carro, que eles tiveram que cortar o navio no meio. Jura eu não vi isso? Ai, um dó cheio de carro novo importado. Todos se perderam, né? Porque, às vezes, um container, dependendo do que ele for, ele tem até um guindastre. Vou fazer um aqui, assim. Para fazer um guindastre, a gente faz uns triângulos, assim, ó. Põe aqui e põe um gancho na ponta. Claro que não é um gancho que tem no cargueiro, mas, assim, para representar, está valendo. Para o entendimento aqui do nosso desenho, vale. Esse aqui é o SOS Fafá. Ele tem na Roles. SOS Fafá, gostei. E aí, vou fazer aqui umas ondas no mar. Você lembra, Fafá, que acho que no mês passado, teve um navio desses que ficou inclinado lá no canal de Suez, no Egito? Eu achei que você fosse falar desse, inclusive. Então, é tipo esse navio, o Evergreen, que é esse navio aí que ficou encalhado lá no canal de Suez. E aí, o canal é assim. Esse navio parou assim, pessoal. Veio navio daqui, daqui, daqui. Ninguém passava. Ninguém passava. Mas tudo foi resolvido. Mas conseguiram virar. Sem cortar o navio, sem nada. Está lá. Navio gigantesco. Bom. O que mais? Esses daqui eu estou desenhando tudo em preto e branco, mas daí você pode colorir, né, Fafá? Da cor que você quiser mandar para a gente, para deixar bem alegre e colorir. Vou tentar, pela primeira vez, fazer uma retroescavadeira. Ai, meu Deus. Será que eu consigo? Ela, geralmente, tem uma pá cheia de dente, assim, ó. Bom, a pá eu consegui fazer, pelo menos. É um retângulo que tem uns retângulos ou quadrados na ponta. Se você for fazer... Passe como aquele negócio do castelo que a gente andou desenhando uns tempos atrás. Exatamente. E aí, aqui, ó. Geralmente, tem uma rótula, uma roldana para fazer o movimento que ela faz. Geralmente, ela é encaixada numa outra. E aí, aqui. Porque é como se fosse o nosso braço, né? A gente tem o cotovelo, tem o joelho. Então, isso daqui, ó. Se mexe, aquele símbolo de movimento que a gente faz. E aqui é ligada num trator um pouco menor, mas não menos potente, do que o trator ali que a gente desenhou em cima. Tá ligada também a luzinha dele, os risquinhos do radiador. Radiador. Adorei. Ai, esses risquinhos são radiador. Meu, radiador. Adorei. Tá. Aqui também, radiador. Ah, eu achei que era só o enfeite do desenho. Pode ser também, mas pode ser um risquinho. A gente pode até enfeitar, sim. Tá, mas é interessante saber que tem um motivo de estar assim. E aqui, a retroescavadeira é que nem um braço que compare aqui, ó. Essa rodinha é o punho. Aqui é o cotovelo. Aqui é o ombro. E como a gente mexe assim, a retroescavadeira também mexe assim. Isso aí. Viu só? Também é cultura, também é conhecimento, também é biologia. Ah, nada a ver. Biomecânica. Biomecânica. Ah, meu Deus. Chega na hora do jantar, conta lá pra sua mãe, pro seu pai. Vocês sabiam que o braço, a retroescavadeira, ela é como um braço? Sim. Ela tem a composta por três roldanas, que são como o punho, o cotovelo e o ombro. E é por isso que a pá da escavadeira é como a nossa mãe. E ela... Ótimo, papá. Onde você aprendeu isso? Ah, papá, papá, conta aí com a DAF. O YouTube tem coisas legais. Mas então vamos lá. Próximo. O nosso próximo transporte industrial não cabe aqui, não cabe aqui. Eu vou fazer aqui. Mas você que tem mais espaço no seu papel é que eu fiz os desenhos muito grandões. Você pode fazer onde tem mais espaço mesmo. O próximo é o caminhão. E já conto uma coisa legal sobre o caminhão. Essa daqui é a divisória. Eu vou até virar o meu papel, pessoal. Ah, isso que eu ia perguntar. Você está desenhando o caminhão de lado. Tá bom? Isso. Aí tem aqui a parte de cima do caminhão, desce, vem mais pra frente. Pronto. Tá aqui. Aquela cabine do caminhão. A janela. Posso até fazer uma portinha aqui. O farol, que eu gosto de sempre deixar ele bem iluminado. O radiador. Dafi, peraí. Só uma coisa. A gente quase que podia transformar esse caminhão num cachorro, hein? Ó. Eu achei. Tá de fafá. Se a gente aumenta assim, ó. Aparece até uma orelha dele. E o olho, o nariz e tudo. Virou um cachorro. É um calminhão. É um alminhão. Um calminhão. Ótimo. Gostei. Viu só? Desenhar é muito transformar as coisas. Acho isso muito interessante, muito legal. Você aprendeu hoje como desenhar e fazer um cachorro que pode ser um caminhão. Olha só que legal. Bom, continuando aqui o caminhão. Vou fazer de novo, já que esse virou um cachorro. Então, é como se fosse um retângulo, mas aí a gente põe um outro retângulo aqui, ó. Vou fazer os faróis, o radiador e aí vou fazer aqui uma porta-janela, tá bom? Tá aqui o nosso caminhão. E eu posso fazer um volume aqui, um tracinho maior, pra separar esse caminhão da minha carga aqui, ó. Ah, mas esse caminhão não tem roda. Calma. Ele tá tão pesado, tão pesado, pessoal, que a carroceria dele, ó, deu até uma baixada e escondida nas rodas dele. A roda... Darcy, deixa eu só te perguntar uma coisa. Eu que continuei fazendo no que era o anterior, que tava uma circunferência, uma elipse maior aqui. Como é que eu vou fazer essa continuação? Eu faço daqui mesmo? Faz daí, papá. Ou eu faço por cima aqui? Não, faz separadinho mesmo, porque aqui, ó, a gente vai fazer o engate dele. Ah, tá. E faço perto também aqui, assim. Chut! Isso, isso mesmo, papá. Tá. Minha carroceria tá amassada. Tá. Uma barriga. É, às vezes aquele caminhão coberto, sabe, com lona. O meu é um caminhão de contêiner. Tá. E aí, Fafá, aqui no Brasil a gente usa muito transporte rodoviário. E você já deve ter visto na estrada alguma vez, aquele caminhão que tem dois pedaços enormes. Vou fazer aqui por cima da nuvem do meu trator. Você já viu aqueles caminhões que parecem que são, que é até um trem, assim, de tão grande que é o caminhão? Sim. Vou colocar ali o meu pneu de laranja, que aí vocês enxergam melhor o que eu tô querendo dizer. Sabe qual é o nome desse caminhão, Fafá? Tem nome também? Não sei. Tem. O nome desse caminhão é Treminhão. Treminhão, porque ele é composto por três. A cabine mais dois, duas carrocerias? Exatamente. É um treminhão. E ele cabe mais de cem estéreos. Ah! E o que seriam cem estéreos? Cada estéreo eles consideram como um metro cúbico. Um metro por um metro e mais um metro. A gente pega um cubo e cada pedaço tem um metro. Então, num treminhão, cabe mais de cem estéreos. Ou seja, mais de cem metros cúbicos. Exatamente. A proporção é um pouquinho diferente, mas pra explicar em grosso modo, é isso daí que dá pra interpretar. Legal! Eu só sabia do caminhão cegonha, que é aquele que carrega carros. Ah, é verdade. E eu chamo ele de Jamanta, sabia? O caminhão cegonha? Aham. Não sabia. É, no Rio de Janeiro a gente chamava aquele caminhão cegonha de Jamanta. Ah, então no Rio de Janeiro talvez você já saiba. Você aí, onde você mora, como você chama esse caminhão que carrega um monte de carros? Caminhão cegonha? Jamanta ou um outro nome? Conta aqui pra gente. Pra gente aprender. Darcy, e o que eu faço aqui com essa... Tô na dúvida aqui com essa orelha do cachorro. Você pode fazer um volume preto, assim, de uma cor, ou como você vai colorir depois, Vafá, você pode colorir esse caminhão, cada segmento dele, cada pedaço dele, de uma cor. Entendi. Ah, agora eu já comecei com o preto aqui. Com a caritinha mesmo. Tá valendo. Ah, isso aqui é uma profundidade, né? É, é aquela parte de trás. Mas geralmente aqui o caminhão tem aquelas, aquelas chaminézinhas que saem as fumacinhas, né? Tá. Muito que bem. Tudo sai fumacinha, fumacinha. Tudo. E mais? Temos mais? Ou já tá bom? Eu acho que não. Eu acho que tá bom, porque senão é muito transporte poluente nesse nosso como desenhar. Tem razão. Inclusive, ó, meu caminhão e o trator estão quase se batendo aqui. Pus os dois na mesma estrada. Ah, viu? O meu tá descendo, vai atropelar o cachorro pecado. Ah, socorro! Antes que atropele, vamos assinar e acabar logo isso daqui. Peraí, eu vou assinar o sinaleiro aqui, vermelho, pra ele parar já. Pronto, parou. Tá esperando o cachorro atravessar. Boa! Boa! Aqui eles vão, vai ter um, uma coisa assim de, não sei, vai ter uma saída pela esquerda aqui. Isso, um desvio. Um desvio, pronto, solucionado. Você já assinou o seu? Não. Ai, não. Eu assinei. Eu assinei como junho de 2021. Junho 21. Junho, porque na verdade a gente tá gravando ainda em maio. Mas já tá passando em junho, então faz de conta que é junho. Isso aí. Né? Diga, dá. Algumas coisas, dá um joinha pra gente, se você gostou. E se você não gostou, dá um joinha também. Não, pode até ser um joinha pra baixo, assim, um não gostei, não tem problema. A gente fica sabendo, é importante saber se o pessoal tá gostando ou não. E se puder dizer por que que não gostou, também ajuda a gente, né, Fafá? Sim, só não pode xingar, tem que ser tudo respeitoso, porque aqui é lugar de respeito. Não se xinga nesse espaço. Eu afago mesmo os comentários com xingamento, porque às vezes aparece. Muito bem. Diga mais uma coisa. Terça que vem a gente se encontra, às 10 da manhã, com mais um Como Desenhar. Isso aí. Então, procurem a gente no Instagram, façam as fotos, compartilhem lá, porque a gente adora ver os desenhos de vocês. Um beijo. Um beijo, Davi. Tchau, papai. Tchau. Vem, bora, 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 bora.